Uma fiscalização da Receita Federal apreendeu mais de 1.500 equipamentos eletrônicos sem documentação nenhuma, não tinha documentação. Me dá essas imagens aqui em tela cheia. Esse voo veio de Guarulhos, de São Paulo. Esse material estava escondido nas bagagens de dois passageiros, tá? De dois passageiros. O que eu acredito que essa pessoa ia fazer? Acredito em materiais eletrônicos? A pessoa ia vender aqui, na Bate-Palma, no centro da capital. E é o que muita gente faz. Vai para São Paulo, vai lá na 25 de março, compra um monte de produtos lá e vem vender aqui na capital. Imagino que seria isso, né? É a portagem completa da nossa Jéssica Oliveira, dedo no play, vai! Durante fiscalização do voo que vinha de Guarulhos, foram identificadas sete malas pertencentes a dois passageiros. Nas bagagens, foi encontrado uma grande quantidade de produtos eletrônicos de origem estrangeira. Estimativas iniciais apontam em torno de 1.500 a 2.000 displays de celular expressa no conjunto dessas sete malas. Em função da evidência de que esses bens entraram clandestinamente no país, porque os passageiros não tinham nota e não tinham nenhum documento para comprovar a regular importação, nós vamos comunicar ao Ministério Público Federal pela hipótese e pela prática em tese de crime de descaminho e de contrabando. A prática identifica, lesa aí os importadores que atuam legalmente e subtrai os empregos legítimos gerados pela atividade legal e os recursos que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos. Olha, vamos conversar um negócio aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para você e aí você pode responder, inclusive na nossa interação, lá no Facebook, que daqui a pouco eu vou ler. O que é que acontece? Aqui no Brasil, são milhares e milhares de desempregados. Principalmente agora, depois da pandemia, tem muita gente desempregada. Ô Mário, isso aqui é certo? Isso aqui é correto? Produto sem nota fiscal? Produto falsificado? Isso aqui é correto? Não, nem um pouco. Ô Mário, isso aqui dá cadeia assim? Dá cadeia assim? Só que o que é que acontece? Por que que não mandam fechar a 25 de março? Você que é de São Paulo, eu faço essa pergunta também pra você. Por que que não mandam fechar a Uruguaiana lá no Rio de Janeiro? Todo mundo que vai lá, compra fone de ouvido, compra capinha pra celular, compra um monte de coisa, roupa, camisa, tudo, sabendo que é o quê? Que é falsificado. Vocês estão entendendo? Eu acredito que essa pessoa aqui, eu tô me colocando no lugar também, sabe de quê? Às vezes a pessoa tá trabalhando, chegou a pandemia, foi mandada embora, foi mandada embora, pegou as contas, aí ela recebe lá da rescisão dela 10 mil reais, vai. Ela pega os 10 mil reais, ela pensa, o que é que eu vou fazer com esses 10 mil reais? Se eu ficar no bolso, vai passar um tempo e eu vou gastar. Vou pagar o aluguel, vou comprar as coisas aqui pra casa, mas vai gastar. Eu acho que eu vou investir pra me vender alguns produtos. Eu vou lá em São Paulo, vou lá na 25 de março e vou comprar lá um monte de produtos pra me revender aqui. Não sei se é esse caso, tá? Mas muita gente faz isso. Você provavelmente deve conhecer alguém que faz isso. E aí a pessoa vai sobreviver dessa forma. Mário, o que é que você acha? Eu acho que a legislação, a legislação tinha que ser adequada pra essas pessoas também. Porque se vai aprender os produtos de um, tem que aprender de todos. Se vai fechar o comércio de um, tem que fechar então de todos. Então manda fechar 25 de março a Uruguaiana, pronto, aí eu quero ver o que é que vai acontecer. Em São Paulo, no Rio, aí vocês vão ver o que é que vai acontecer. É isso? Infelizmente tem sido assim. E é uma pena, porque o nosso povo sofre tanto. Me dá essa foto em tela cheia. O nosso povo sofre tanto, tá? Eu não tô dizendo que foi esse caso, que foi esse caso especificamente. Mas a gente já mostrou aqui já a operação em que uma loja, duas lojas são fechadas. São fechadas, trabalhadores são mandados embora. E a gente fica no questionamento. Por que que então não fecham todas que estão vendendo produtos assim? Né? Infelizmente tem sido desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Mas a Receita Federal tá aí pra agir. E se fizer dessa forma, entrar aqui com um produto sem nota fiscal, vai acontecer isso. Não tem jeito. Volta aqui pra mim. E aí E aí